A Casa da Música faz 15 anos de existência e para o celebrar lançou um blog na internet. O canal de streaming tem uma programação que vai dos concertos às mensagens de figuras da casa, fotografias e pequenos postais musicais dos artistas residentes. Nesta casa onde mora a música é o silêncio que hoje mais ensurdece. Mas a distância mete-se apenas pela mera separação física. Na Casa mantém-se a música, agora e mais, através da internet. 15 anos depois de inaugurada e hoje que é dia de aniversário, a celebração passa pelo lançamento de um blog. Um canal de streaming onde todos podem ver e ouvir concertos, mensagens de figuras da casa, postais musicais dos artistas dos agrupamentos residentes ou até fazer um jogo. E ter à disposição toda uma série de outras iniciativas digitais que, partilhadas de longe, servem o público da forma mais próxima possível. É uma forma de estar em contato com o público, de continuar a oferecer conteúdos musicais de grande qualidade ao senhor. Nós, desde que começamos a crise e desde que fechamos há praticamente um mês, vinhamos a pensar em estratégias de perseguir a nossa emissão de serviço público, no fundo. Se é assim, passados 15 anos, o que será a partir de agora? O programa que agora arranca vai prolongar-se durante todo o tempo em que se mantenham em vigor as medidas de prevenção à Covid-19. Novos tempos em que a resposta da cultura é esta. Em muitos casos estimulados também pelos próprios músicos que estão em casa e que estão ansiosos por fazer música, porque foi para isso que eles estudaram a vida toda. E é isso a ver deles, no fundo, é estar no palco e partilhar a sua arte com o público, não podendo ser feito fisicamente, a única forma é virtual, é aquilo que se vai passar. Da necessidade, faz-se um engenho e limada a tecnologia, é na distância de um clique que melhor sentimos por estes dias, como a música e quem a produz nos aproxima. E é agora, neste novo endereço digital, que a música desta casa mora e convida todos a entrares, mesmo que à distância.